Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, vambora, hein, hoje sim, hoje a gente vai ter que fazer aquele trampo lá de motorista, mano, se liga, já tem uns caras com cara de diano aqui, e aí, irmão, vai demorar um pouquinho aí mais ou tem como tirar a moto? Deixa eu pegar minha XTzinha aqui, porra, esse áudio tá alto de novo, mano, baixei isso, cara, conhece o meu ovo, tem não, mano, conhece, conhece porra nenhuma, tirar aqui um pouquinho o áudio, beleza, aí o cara tá cego, né, mano, que que esse troço tá tão alto assim, velho, que porra é essa sirene, vou mandar esse cara desligar essa sirene, mano, Quer ver? Tá ligado à toa, mano, ó, se liga, ó, tá ligado à toa, ó, o cara tá parado, mano, tá parado, parado, tá funcionando, mano, aí tiraram aquelas pedras aqui do meio do caminho, ó, que os NPCs tavam batendo, fazendo mó bagunça, mano, ó, nosso amor, ele tá com brisando o bracinho, a gente vai ter que ir lá na loja de roupa, tô com dinheiro, tô com dinheiro na mão, quer dizer, vamos lá na parada de ônibus? Mano, esse negócio tá muito alto ainda, só que no vídeo eu vou baixar pra vocês, mas, caralho, baixei, baixei mesmo assim, tá alto, mano, vou até parar de acelerar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, onde que entra aqui, eu já tô com trampa de motorista, bem aqui, ó, eu queria achar alguém pra virar o cobrador, cara, seria legal se tivesse alguém com o cobrador, será que tem alguém ali na cidade que não tá precisando de um trampo, mano, vamos ver? Sempre tem uns caras à toa, né, tá a motinha jogada ali, se fosse eu de mecânico, não tava, né, deixa eu ver aqui, sempre tem uns caras que é à toa, você quer ver? Sempre tem um, sempre tem um, ó, se não é o mecânico que fica aqui parado, é mais alguém, aí sabia, mas sempre tem, ó, calma, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Ah, beleza. É, irmão. Beleza? Eu não tô, mano, conhece ninguém não que tá precisando de emprego aí, não? É, mano, tranquilo. É, cara, não conheço ninguém, não. Demorou, se tiver alguém aí, avisa aí que eu tô contratando um cobrador de ônibus, né. Tranquilo, mano. Tranquilo, tranquilo, sabe? Demorou, é nóis. Se precisar de alguma coisa, disse que eu não avisaram. Acho que ele falou errado, né? Eu tô ligado, Samu. Correto é um 9-0 mesmo. Ele queria falar um 9-2, ele falou um 9-0. Precisar de ajuda de um 9-0. Ele é com o Samu, porra. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém, cara. Isso é raiva. Mano, calma aí, deixa eu pausar aqui. Tá muito alto, não tô entendendo o porquê. Agora sim, agora tá... Agora tá adequado pros ouvidos brasileiros. Tá, vambora voltar lá pro local, lá. E não tem ninguém aqui, mano. Esses caras aqui, vocês sabem como é que são, né. Vamos pegar nosso bosão ali e vamos ver como é que é o bosão. Vamos ver se mudou, né. Eu gosto de pegar esses trampos aqui pra ver se mudou depois de algum tempo. Creio que não. Creio que não. Eu já boto a minha cabeça aqui que aqui não mudou muita coisa, não. Só pelo fato. Quer ver? A roupa. Olha só como é que é a roupa aqui. Deixa eu salvar aqui. Tem que dar um save. Esqueço. Save. Pronto. Uma trancada. Deixar ela trancadinha aí. Acho que é aqui que a gente tem que vir primeiro. Deixa eu ver. Você precisa de um bosão para fazer isso. Tá. Então você precisa de um bosão. E aqui... Você precisa de um bosão para fazer isso. Então a parada é por aqui, ó. Por aqui, ó. Tá uma marcação aqui no chão. Vamos ver o que é que tem aqui. Alugar ônibus. Por que não mudar só a roupa da pessoa, cara? Não faz sentido isso, cara. Porra, todo lugar é assim, mano. Porra. Vamos trocar o gosto da pessoa, mano. Que porra é essa? Aí eu tenho que fazer essas paradas, mano. O que essa porra do Samu tá fazendo aqui também? Deixa eu alugar o bosão aqui. Pronto. Busão alugado. Ah, sai daí, kid. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é qual, mano? As outras pessoas são reservadas para a coach. O que é, irmão? O que é que você tá querendo, irmão? Tá de boa aí? Tô não, tô não. Tô puto já. Porra. Pra pedir a ajuda de algum Samu, mano. O nosso primeiro ponto é aquela bandeira branca ali, ó. Será que pelo menos tem pedestre pra nós? Beleza. Beleza. Polícia binheirinha e eu passando sinal vermelho. Vou falar nada, mano. Meu Deus. Dá bem que ela acho que ela não viu, mano. Ela não viu a polícia. Aí eu vou chegar aqui no nosso ponto de ônibus. Eita, nós. Esse cara é o policial. Tá, entrou um cara aqui dentro, hein. Deixa eu ver. Opa, senhor. Qualquer coisa aí, ó. Se o senhor derrubou mais café em mim, já sabe, né. Eu gosto de ficar doido pro seu lado, tio. Mano, o que que esse Samu tem, mano? O que que esse Samu tem, tio? Vamos fazer a escolta do senhor, tudo bem? Pra ninguém se machucar dentro do ônibus, tudo bem? Ô, irmão. Vou manter uma bala na cabeça de você, esse cara à minha frente. A gente tá do seu lado. Tamo te ajudando aí. Não preciso de ajuda, não. Não preciso de ajuda, não. Não preciso de ajuda, não. Você é policial agora? Sai da minha frente aqui. Você não quer se vacinar, não, pô? Quero, não. Vai se vacinar ou eu tava indo pro vapor do hospital? Nossa, a ideia, mano. Se esse Samu não tiver vindo atrás de mim. Vai rolar ban, vai rolar ban. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso, mas vai rolar dois bans seguidos. Tá seguindo, tá seguindo. Só foi mandar uma mensagem perguntando se tem alguma DM online. Os caras foram pra um lado ou foram pro outro. Foi pra um lado ou foi pro outro. É isso aí. Eita, nós. O cara entra pela pôr a parede ali. Beleza. Não vou falar nada. Mas dá pra se perder aqui, hein. Vamos ver quanto que vai dar o trampo de busão, mano. O busão é chato pra fazer, tipo, vários vídeos seguidos. Eu vou fazer só um só, mano. Porque não tem interação com os caras, né, mano? Aí, tipo, eu tenho que ficar vendo com o NPC aqui. Seria legal... É, porque já tem Uber, né, mano? Hoje em dia é difícil alguém usar ônibus. Mas quem vai trabalhar mesmo. Mas... Como aqui o pessoal já tem tudo o carro, essas coisas. Se essa economia fosse muito, muito difícil. Aí, do cara ter que usar, tá ligado? O cara, tipo... Por semana, o cara receber mil reais só, tá ligado? No servidor. Aí, o cara ia ser obrigado a usar o busão, o Uber. Essas coisas. Aí, é que meio que... Que mata o trampo de busão, cara. Acho que por mim, tiraria até esses trampos aqui, cara. De busão, porque ninguém usa, velho. Ficar fazendo RP com o NPC, não vira não, velho. Aí, subiu, desceu, de boa. Então, a gente tem que virar a direita aqui. Só vamos ver quanto que a gente vai ganhar mesmo. Beleza, já tava fazendo a curva, velho. Já tava fazendo a curva, você foi errado. E é 5 de 16 a rota ali, ó. 5 de 16. Parou. Eu vi ali nos comentários que vocês gostaram do trampo lá de mecânico. Talvez, semana que vem, a gente consiga fazer mais vídeos de mecânico. Ou eu vou fazer outras coisas, demorou? Ficou legal os vídeos de mecânico, que sempre tem interação com os caras, né? Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra esquerda aqui, cara. Tô erradão aqui. Tá entrando muita gente nova no servidor. Aí, vocês me perguntam, por que eu não troco de servidor, mano? É o seguinte, cara. Se eu for pra outro servidor, vai entrar muita gente. Aí, vai acontecer isso aí, do cara ficar me seguindo. Vocês estão ligados aqui, eles estão até me seguindo ali, porque eles reconheceram quem eu sou. E aí, os caras vão ficar me seguindo. E aqui não, aqui eu já conheço a admin. Fala com um ali, vai, vai, banho, mano. Banho na hora. Aí outro servidor eu não conheço, aí fica meio chato. Aqui não, aqui tá de boa. Conheço todos ali. Vamos parar aqui. Já entrou, saiu mais um. 8 de 16. Até que as rotinhas dessa aqui, esse aqui é ônibus urbano, né? Acho que é urbano que fala. E tem outro que é aquele... Aquele que vai lá pra fora, aquele... De turismo, né? Tem outro... Ah, é, mano. Eu vou ter que mostrar o de turismo também. Então vai ter... Eu não sei se vai ser... Ai, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. É que eu não tava falando no celular aqui. Meio que não justificou em nada, né? Eu falando que tá falando no celular. Só me piorou mais ainda a minha situação. Entra mais um, sai. Você tá demorando muito, tá demorando muito. É pra sair e vazar, mano. Eu tô com pressa. Tem coisas pra fazer. Depois aqui do trampo. Eu não sei se eu vou tacar em sequência, que eu não ia ficar muito chato. Dois vídeos de ônibus em seguida, mano. Então vambora. Aí eu faço o outro. Depois do outro dia, mostrando o outro trampo lá de busão, que é o... Que vai pra fora lá, mano. Tem outras coisas também que eu tô tentando lembrar aqui, que vocês falaram nos comentários. Vamos lá. Agora eu não sei pra onde eu tenho que ir. Acho que é pra cá mesmo. Só tô seguindo aquelas bandeirinhas brancas que tem no mapa, cara. O cara tem que conhecer o mapa do GTA pra poder fazer isso aqui. Ah, eles tão falando pra fazer trampo de ir policial também, da Polícia Federal. Samu. Então, até que dá, rapaz. Dá pra fazer isso aí. Opa, passei. Formal, formal. O busão tá cheio já, hein. O busão já tá cheio, hein, mano. Não sei como é que dá o busão. Olha lá atrás, velho. Tá doido. Dá pra fazer o RP de Polícia. Só que... Deixar um pouquinho mais pra frente. Qualquer coisa, a gente faz o RP de Polícia. Não tem nada a ver, não. Vamos ver, vamos ver. Eu não decidi isso ainda, não. Dá pra jogar de Samu antes. Dá pra fazer um RP de Samu antes, também. Só tem que ver se tem vaga. E provavelmente eu vou chutar alguns caras de lá, porque, né... Os moleque ali já meio que é anti-RP já. Já vi dois, já. Oxi, quem tem meu número, mano? O cara ainda trabalha como mecânico. Quebrei meu carro. Ixi, tiozão. Como assim, mano? Deixa eu aproveitar que tá parado aqui pra mim responder o cara. Eu não tô trabalhando agora, não. Cadê? Tá vendo aí como o mecânico tava bom? Veículo, jogador, telefone... Como é que esse cara tem meu número, velho? Histórico de mensagem... Como é que esse cara sabe meu número, velho? Não falei pra ninguém. Ele já tá chegando aqui no ponto final, hein. Até que a voltinha foi rápida. Não foi tão longa, não. Aperta a época, o pessoal vai entrar, sai... Mas isso aqui tá evoluindo esses empreguinhos, rapaz, velho. Antigamente, o ônibus era vazio, velho. Você ficava parado, depois avançava. Parado, avançava. Então, não tá tão ruim, não. Com a amiga, acho que tem mais três pontos lá pra cima. Aí, chegamos aqui. Tá, aquele ponto ali. Só que a gente tem que dar uma voltinha. Então, a gente faz isso aqui. Vai, sai. É, nunca mais entra no meu ônibus. Eu não pedi pra entrar. Mas a gente vai na parte de cima, e depois a gente pega e desce. Aí vai direto lá pro ponto final. Aí, vamos ver quanto a gente vai ganhar de busão. Vamos ver se vale a pena mesmo. Se a gente vai continuar fazendo outros trampos. É bem provável que a gente vai fazer outros trampos, né. Porque eu odiei esse aqui de ônibus. Vai dar vontade de dar um tiro em cada um aqui dentro. Cadê? Vamos voltar aqui. Falou, falou. Quero saber, não. Vambora. Aquele ali tá com droga. Com certeza, mano. Aquilo ali tá cheio de droga, mano. Pronto. Último. Salve todo mundo. Isso. Sai, sai. Sai na frente do busão, mano. Agora eu tenho que voltar lá. Eu tenho que voltar lá pro rodoviário. Devolver o ônibus. Vamos ver quanto a gente vai ganhar. Corre mesmo. Corre mesmo. É isso que eu quero. Bora que a gente vai lá pra favela, mano. Hoje eu tenho certeza que a gente vai achar alguém lá, mano. Se não achar, eu vou meter tio lá pra cima pra aparecer alguém. Que é impossível, velho. Porra. Eu vou lá quase todo dia. Eu não acho uma alma, mano. Vamos deixar nosso busão aqui. Como é que você inicia a rota, mano? Já era, já era, tio. Beleza. Aí eu não ganhei nada por isso. Tranquilo. Eu ganho só salário, mano. Muito obrigado pelo ônibus. Muito obrigado. Mas eu não quero mais, não. Cadê? Como é que eu vou, ó? Vou ter que sair. Muito obrigado. Belo trampo. Mas hoje não é pra mim, não, mano. Deixa eu guardar isso aqui. Não odiei pouco, não, mano. Não odiei pra caralho esse emprego aqui. Deixa eu cancelar a missão. Deixa eu pegar a minha motinha aqui. Eu ganho mais, velho. Beleza. Aí eu vou no modo self. Agora o veículo não é meu, eu não consigo entrar. Ah, mano. Vai se ferrar, porra. Que negócio chato isso aqui, mano. Mano, eu não consigo pegar a minha própria moto, velho. Eu não tenho vontade de quebrar essa porcaria, velho. Tá doido? Que troço bugado, velho. Cada negócio é a gente pegar um Uber pra poder pegar a minha própria moto de novo. Olha essa ideia. Porra, que negócio chato. É impossível que ninguém consiga corrigir uma porcaria de um bugzinho desse, velho. Ou seja, é tanta quebra-cabeça assim, ó. Só pra abrir e fechar a porcaria de um carro, velho. Até mesmo que a gente tá perto da garagem aqui, mano. Vou lá pegar a moto de novo. Provavelmente eu não vou conseguir. Eu vou ter que usar a Kombi. Vocês vão ver. Mas a gente tem que ver aquele negócio lá, né. O cara tá me procurando. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer lá, mano. Eu não vou entrar lá pra aquela porra e a porra carinha de novo, não. Só vou ser preso. Aí não. Veículo. Vem na favela da milícia. Tem como? Queria falar com você. Mano, parece que os caras leram a minha mente, velho. Nós estávamos falando o negócio. Os caras falaram lá. Agora sim vai ter gente. Mandaram a mensagem, né. Não sei nem como que esses caras têm meu número. Mas tá de boa. Bora lá na favela falar com eles, mano. Bora lá. Provavelmente eles vão falar. Provavelmente eles vão falar se vai cedar a milícia ainda. Não vão falar que não. Só morador. Só quero morar na favela. De boa. Quero ser preso, mas não, mano. Tomei uma balaça. Tomei uma balaça. Tomei uma balaça. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Chegamos aqui. Vambora. Ele deve estar lá em cima dos nossos caras. Certeza, mano. Olha aí, rapaziada. Opa. Já tem uma moto ali atrás. Olha o cara ali. Pô. O cara caiu. O que aconteceu aqui, mano? É isso aí, rapaz. Calma aí, mano. Fala aí, rapaziada. E aí, mano. Beleza? Tranquilo. Chamaram aí? E aí. Chamaram. Então, o chefe aí quer falar com o senhor aí, hein. E cadê ele? Ó, ele mandou um recado aí. Ele não tá podendo falar agora. Ele tá querendo saber como é que vai ser aí. Se você vai voltar pra gente aí. Ou se vai ficar... Se não vai, entendeu? Não, eu quero falar com ele, mano. Cadê ele? Tem que falar diretamente com ele, né? Mas ele não tá aí na cidade agora não, entendeu? Então, mas aí fala pra ele um horário aí. Pra eu poder falar com ele lá certinho. Beleza. Eu como tô sendo... Praticamente eu... Tomando conta aí quando ele não tá aí. A gente já resolveu tentar chamar aí. Pra você já ficar ciente que a gente tá querendo falar contigo, entendeu? Demorou. Mas é que esse também é... O que? É o braço direito dele? O braço esquerdo aí. O nosso braço direito também anda muito ocupado. E aí como eu tô usando o braço esquerdo, eu tô tomando mais conta aí quando ele não tá. Tranquilo. Mas cheguei. Vamos conversar aqui. Dar o papo aí. Qual que é? Qual que é? O que você estava querendo saber? Então, é o seguinte. É... Você tá sumido aí. Você não veio aqui encontrar a gente. Gente, o que aconteceu? Na verdade, eu já vim aqui umas 58 vezes. Só que eu não vejo ninguém a falar, né? Agora que eu tô vendo vocês. Fala pro seu chefe lá. Que eu comprei uma casinha ali em cima. E eu vou ficar só na casinha. Não vou entrar mais pra essa parada, não. Já fui muito preso aí. E agora eu mudei de vida já, mano. Ah, entendi. Mudou de vida. Beleza. Não, é o seguinte. É... A gente... A gente teve... A gente... A polícia teve... A pacificou aí a favela aí. Teve uma... Uma... Intensa troca de tiro, entendeu? E aí... Agora a gente conseguiu retomar aí. Pô, não colocamos a polícia pra fora aí. E a gente tá tomando conta de novo aí da barragem aí e do tráfico aí, entendeu? Entendi. E aí a gente precisava confirmar com você isso. Sim, sim. E aí você vai ficar só com a casa aí, eu vou estar passando a informação pra ele aí. E aí ele entra em contato ou eu mesmo passo o recado aí, se ele tiver algum recado de volta. Tranquilo. Mas eu posso ficar aqui tranquilo na favela, então? De boa? Ah, a princípio... A princípio pode. Quando você for... Aquele mesmo procedimento que você sabe. Tô ligado. Quando você for subir, você avisa aí pra gente, entendeu? Pra não ser alvejado aí sem necessidade, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, manda seu chefe entrar lá em contato comigo. Eu vou falar com ele. Beleza. Qualquer coisa eu falo pra ele entrar em contato aí com você. Ah, nóis. Falou, irmão. Obrigado aí pelo serviço prestado aí pra milícia. Demorou, valeu. É, rapaziada. Vamos lá pra casa lá também, né? Deixa eu voltar sem capacete a toda a favela aqui mesmo. Bora subir aqui. Não, vou ficar na milícia. Vou ficar só aqui na favela. Por quê? Porque eu não quero agora essa parada. Vamos curtir o servidor mais. Ver se não, se a gente ficar preso só aqui na... Na parada, vai ficar chato os vídeos, velho. Vai ficar muito repetitivo esse negócio, velho. Então eu não quero. Quero fazer umas paradinhas diferentes. Lá pra frente, a gente pensa nisso. Só que tem aquele plano, né? Da polícia, né? Se eu for da polícia e ficar aqui na favela, vai ser osso, né, velho. Então, vamos ver, vamos ver. A gente tem que juntar o dinheiro, talvez você vai comprar outra casa. Então, já fica ciente disso, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou deixar minha motinha aqui, de boa. Pô, na real, a gente tinha que ir lá na cidade, mano. Que caramba. O que eu tô fazendo aqui? Guardei uma paradinha ali no meu inventário. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, é. Tem um porte de arma, né? Porte de arma, cara. Isso que eu não tô em dúvida se eu vou comprar arma, mano. É 50k, mano. Mas o seguinte, a gente já tá com quanto de dinheiro no banco? Deixa eu só... Não, não. Vamos lá no banco lá. Eu queria fazer uma parada. Quanto de dinheiro que a gente tá no banco? Se quando a gente tiver 150k, eu uso 50k pra poder comprar arma. Pra gente ficar mais seguro. Bora lá. Então, vocês vão ser rápido. Vou fazer um cortezinho aqui. Rapaziada, chegando aqui no local. Vamos ver o quanto a gente tá de money, hein, velho. Vamos ver o quanto a gente tá de money. Que aí a gente já vai saber, mais ou menos, quanto a gente tem que faturar. Pra poder juntar o dinheiro. Deixa eu ver. Ixi, 112, mas esqueci que a gente gastou 15 mil no porte. A gente tem que faturar mais 37.700. 37.700 pra poder ter os 150, velho. Então, é ele passando aqui em cima. Não sei, dá pra ver ainda não. Mas tá em cima. A gente tem que faturar isso tudo, cara. 37.000. Tem que ver o que a gente pode fazer pra faturar esse dinheiro todo. Vou dar uma passadinha ali no emprego ali. Só pra ver o que a gente pode tá fazendo. Eu não vou trampar de ônibus, não, mano. Deu só prejuízo. Não ganhei nada. Será que é nada? Nada é nada, tio. Entregador, farmacêutico, garimpeiro de ouro. Pescador. A gente não fez de pescador ainda, né? Prostituta. Isso é foda. Aqui, ó. Motorista rodoviário. Tem esse aqui, que é aquele que eu te falei. Que eu vou fazer pra vocês. Mecânico. É, o legal foi o mecânico, hein? O mecânico que se interage com o pessoal, velho. Eu gostei do mecânico. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. A gente pode fazer de novo o mecânico? Deixa aí nos comentários aí. Acho que o mecânico foi legal. Fala com o pessoal toda hora, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeozinho, enfim, vai bastante cortezinho. Achei que o do ônibus ia ser legal, mas foi uma porcaria pra mim. É a minha opinião. O que vocês acharam? Pra mim, eu achei uma porcaria assim de ônibus, velho. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E fuu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.